E esse dia que não passa O teu sorriso é um presente Que não faço por merecer Os dias da cidade Me parecem todos iguais De casa pro trabalho Do trabalho pro teu olhar Essa canção tem o teu nome Carolina Essa canção tem o teu nome E o meu som tem tua cara Essa canção tem o teu nome Carolina A tua vida é um mistério Que não consigo desvendar Parece cena de cinema Se te encontro à mesa do bar A tua pele me parece Um bom motivo pra beber E o teu sorriso é um presente Que não faço por merecer Os dias da cidade Me parecem todos iguais De casa pro trabalho Do trabalho pro teu olhar Essa canção tem o teu nome E o meu som tem tua cara Essa canção tem o teu nome Carolina Carolina Essa canção tem o teu nome E o meu som tem tua cara Essa canção tem o teu nome Carolina Vamos sair do chão, vai! Essa canção tem o teu nome E o meu som tem tua cara Essa canção tem o teu nome Carolina Essa canção tem o teu nome E o meu som tem tua cara Essa canção tem o teu nome Carolina, vai! Carolina, vai! Carolina, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri